E passo de imediato à apresentação do Dr. João Salazar Leite, da cooperativa António Sérgio para a Economia Social, que nos vai apresentar uma comunicação intitulada Criação de uma Estrutura Cooperativa de Redes, Sinergias, Potencialidades, Virtualidades. Eu só, para não atrasar muito, só duas ou três notas que devo trazer. Estamos perante alguém em que a cooperação e a economia social se confunde consigo próprio. Tem uma vasta produção, mais de uma dezena de livros, artigos e comunicações são inúmeros. É chefe de Departamento de Lações Institucionais, Estudos e Perspetiva na cooperativa António Sérgio para a Economia Social. É um verdadeiro experto em cooperação e economia social, como vos referi. Tem trabalhado na área da cooperação, muito em representação de Portugal e com uma rica experiência nacional. E vou sobrevalorizar a experiência internacional, porque essa muitas vezes permite, com outros olhares, olhar, mesmo quando nós saímos, olhar de fora para dentro do nosso país. E, para além da experiência docente da formação académica, é aquilo que se pode dizer também. Um prático, um gestor, conhece este tipo de projetos pelo lado da execução. E passo de imediato. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu acho que não mereço isto tudo. Considerem-se cumprimentados todos aqueles que devem ser cumprimentados e agradecidos todos aqueles que devem ser agradecidos. Eu, normalmente, falo muito mais do que aquilo que me dão de tempo, de maneira que vou ter que me recorrer de uma apresentação em PowerPoint e dei aos organizadores a comunicação extensa por escrito, que vos poderá ajudar naquilo que pretendem com isto, com este convite que me fizeram. Nós estamos a falar de uma coisa completamente diferente daquela que ouvimos falar até este momento. Portugal tem uma organização jurídica em matéria das cooperativas completamente diferente de todo e qualquer outro país do mundo. Por causa do António Sérgio e por causa daqueles que estavam nos sítios certos a seguir ao 25 de Abril e que eram discípulos do António Sérgio, designadamente o professor Henrique Barros, primeiro presidente da Assembleia Constituinte, o professor Ferreira da Costa, discípulo de Sérgio e autor do Bolto Incorporativista. Portanto, todo um conjunto de pessoas que resolveram homenagear o António Sérgio, trazendo para a ordem jurídica portuguesa tudo aquilo que ele definiu a partir de 1926. E daí que tínhamos na Constituição da República Portuguesa três setores de propriedade dos meios de produção, privado, público e cooperativo e social. O que significa que as cooperativas não são nem associações nem sociedades, são cooperativas, são chamadas de terceiro género. E isto leva a que haja todo um edifício jurídico que foi constituído e que é o edifício jurídico que 40 anos depois, o professor Henrique Barros foi, por exemplo, homenageado pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa na última quarta-feira, com a decoração da Ordem da Liberdade, o nosso edifício jurídico é, portanto, um edifício jurídico que tem 40 anos e continua em vigor. Se virem a Constituição, a Constituição diz que é livre a Constituição de cooperativas. Portanto, todos os tipos de cooperativas podem, em princípio, ser constituídos. Depois surgem pessoas como o Banco de Portugal, ou organizações como o Banco de Portugal, ou o Instituto de Seguros, a dizer não, não pode haver cooperativas de crédito, nem sequer pode haver cooperativas de seguros. Isto foi a seguir o 25 de Abril, neste momento há as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, que já existiam, mas não há banco cooperativo em Portugal, o que significa que as cooperativas, se precisarem de dinheiro, têm que ir aos bancos públicos ou aos bancos privados. E as condições de crédito que é dada a este tipo de organizações, são condições de crédito que não observam a própria forma específica de Constituição das cooperativas, uma forma democrática de Constituição. Nós estamos habituados, desde a escola primária, a pensar que há só um modelo de Constituição, chamado modelo capitalista da organização da sociedade, mas não. Há todo um outro conjunto de modelos, nomeadamente as sociedades de pessoas, de que as cooperativas são exemplo. Mutualidades também, misericórdias, instituições particulares de solidariedade social, tudo assente na pessoa e não no capital. E é disto que estamos a falar. E se se moverem por outro tipo de, ou pelo tipo tradicional de organização, esqueçam as cooperativas, porque não é disto que vocês irão ter se partirem para a organização cooperativa. Os setores de propriedade dos meios de produção, se vocês olharem para a linha F, são eternos. Enquanto estivermos esta condição da República, ninguém pode revogar estas disposições. Portanto, vamos ter que nos habituar, enquanto tivermos este regime, a ter a possibilidade de constituir cooperativas e temos que criar maneira de que todas as formas que são permitidas às sociedades de capital sejam também permitidas às sociedades cooperativas. Às sociedades, não às cooperativas. Vocês, se quiserem fazer uma cooperativa, para a vossa rede, têm duas saídas. Ou uma cooperativa de serviços, ou uma cooperativa de interesse público. A cooperativa de serviços vão ter que começar por definir se querem uma cooperativa de prestação de serviço ou uma cooperativa de utentes de serviços. A diferença mais simples que eu vos dou é aquilo que vem aí fora nos táxis. Vem a AutoCup. A AutoCup é uma cooperativa de produtores de serviços, porque os táxis são da cooperativa. A Rádio Táxis de Lisboa é uma cooperativa de utentes de serviços, porque eles juntam-se, os táxis são privados, de proprietários privados, e juntam-se para o posto de rádio. O rádio é que é cooperativo. Portanto, é a diferença entre um produtor de serviços e um utente de serviços. Mas hoje em dia, podem-se fazer-se chamadas cooperativas multissetoriais. Ou seja, define-se um ramo principal, que será, no vosso caso, suponho que o de produtores de serviços, e depois podem fazer atividades de outros ramos cooperativos. Por exemplo, não estou a ver a vossa rede sem uma atividade constante de educação e de formação. Portanto, atividades culturais, inclusivamente. Portanto, há todo um outro conjunto de atividades que podem ser feitas através de uma cooperativa de prestação de serviços, desde que ela seja multissetorial. Mas é importante que, à partida, tratem de, muito claramente, saber aquilo que querem nos vossos estatutos, que vierem a formar a chamada Assembleia de Fundadores, vieram a aprovar. E esses estatutos devem conter um conjunto de disposições obrigatórias, que são os da primeira linha, e depois ainda mais um outro conjunto de disposições facultativas. E, para além disso, ainda há remissão, se se esquecerem de qualquer coisa, para o Código Cooperativo. E do Código Cooperativo para o Código das Ciudades Comerciais. O que é que é isto dos ramos cooperativos? Desde o princípio que, em Portugal, somos mais papistas que o Papa, portanto, em termos internacionais há sete, aqui em Portugal há doze. Há doze ramos cooperativos. Cada um deles tem uma legislação específica a acrescentar ao Código Cooperativo. As cooperativas de serviços têm, como vêem ali, uma legislação de 1981. E eu falo disto porque, como se andamos sempre também na primeira linha destas inovações, temos desde 2013 a chamada Lei de Bases de Economia Social. A Lei de Bases de Economia Social é a lei, é a segunda a nível mundial, a seguir à espanhola, copiada pela espanhola, foi importada pela Maria Jair Nogueira Pinto pouco antes de falecer e o PSD, depois, quando era governo, entendeu que tinha que homenagear a senhora, a minha colega, e fez aprovar a Lei de Bases de Economia Social apenas com dois artigos de diferença em relação à Lei de Bases de Espanhola. E a Lei de Bases diz que toda a legislação da Economia Social, e a Economia Social é cooperativa, as mutualidades, associações, fundações, tem que ser alterada na sequência da aprovação da Lei de Bases, numa tentativa de criar a chamada teia entretecida entre as organizações de que falava o António Sérgio. Só que já se alterou o Código Comparativo, mas esqueceram-se de alterar as leis setoriais. E, portanto, o que é que temos neste momento? Até setembro do ano passado, uma cooperativa de serviços podia-se constituir com 250 euros de capital e 5 pessoas. Portanto, o que dava 50 euros de capital por pessoa. Neste momento, desceu-se para 3 o número de pessoas que podem criar uma cooperativa, mas como não foi atualizada a lei setorial, o capital é de 1.500 euros, que é o mínimo. Ou seja, 3 pessoas, cada uma delas com 500 euros. É evidente que a lei vai ser alterada e vai passar para 150 euros, mas neste período ainda terá que ser feita, se quiserem fazê-la nesta altura, com 1.500 euros de capital, a dividir pelo número de pessoas que é. Isto é capital para criar a organização, não é o capital para o funcionamento da mesma que é. Esse terá que ser muito superior. Depois, tem os órgãos obrigatórios. Uma Assembleia Geral, um órgão de administração e órgãos de fiscalização. Vai depender da dimensão que a cooperativa tiver. Eu não vou ter tempo de entrar em pormenor neste tipo de coisas. O órgão de administração tem, neste momento, também uma inovação deste Código Cooperativo alterado, três tipos diferentes de organização. Portanto, isso depois tem aqui no texto e as explicações. E depois, em princípio, outra lei que não foi alterada ainda, haverá benefícios fiscais para as cooperativas. Há uma imposição constitucional, ou deveria haver, desde que o país entrou em crise em 2007, que em cada Orçamento de Estado que é aprovado no Parlamento, as inovações fiscais vão sendo eliminadas umas atrás das outras. E, portanto, neste momento estamos reduzidos a meia dúzia de benefícios fiscais, que já nem sequer estão na lei dos benefícios fiscais cooperativas, está na lei geral de benefícios fiscais. Há determinado tipo de exigências para as cooperativas de serviços terem os benefícios fiscais, portanto, umas percentagens de membros das cooperativas. Para dizer, não tenho tempo de entrar também em pormenor nesta matéria, hoje em dia há tendência a dizer que todos aqueles que estão a mão, tanto hoje usante da atividade cooperativa, desde os fornecedores de papel para a cooperativa funcionar, ao tipo que na papelaria dá o papel, havendo o papel à cooperativa, ao café que está colado à cooperativa, e onde as pessoas vão beber o seu café ao fim do dia, todos esses têm interesse direto na cooperativa, chamada organização satélite, portanto, tudo o que está à volta da cooperativa, e toda essa gente deve ser tentada a aderir à cooperativa e tornarem-se membros permanentes da cooperativa, de vários tipos de categorias de membros que a cooperativa pode ter. Eu não vou entrar nisto. Agora, segunda hipótese que têm de fazer a cooperativa, e penso que é aquela que, se forem para aí, vão ter que recorrer, que é a chamada cooperativa de interesse público. Como o setor cooperativo é um de três, tanto pode aliar-se com privados, como pode aliar-se com os públicos. Eu, a cooperativa António Sérgio para a Economia Social, é uma cooperativa de interesse público. Tem o Estado Central, tem as confederações nacionais das cooperativas, da solidariedade aos uniões das misericórdias e das mutualidades, e a maior associação de desenvolvimento regional do país. Portanto, são sete membros, em que o Estado tem a maioria do capital, mas em que os privados participam na tomada conjunta de decisões dentro de uma Assembleia Geral da cooperativa. As cooperativas de interesse público é uma lei de 1984, e neste momento é mais uma das leis que tem que ser alterada em função do Código Cooperativo. E aquilo que eu espero, e que tenho escrito sobre isso há dezenas de anos já, já tenho 40 anos disto, espero que, na alteração da lei, o Estado só participe, o Estado, quando estamos a falar de Estado, é Estado Central ou Autarquias Locais ou Freguesias, há cooperativas de ensino, por exemplo, em Alvito, em Alte, que são cooperativas de ensino sob a forma de cooperativa de interesse público, há equipamentos municipais, piscinas, teleféricos no Norte, atividades culturais, a tapada de mafra, tudo isso são cooperativas de interesse público. Portanto, eu espero que o Estado só participe nestas organizações até ao momento em que a organização poder funcionar, ou a parte privada da organização poder funcionar por si própria. O que significa que o papel do Estado nesta organização é um papel que hoje em dia se pode... Muita gente fala nas startups, ou fala no capital semente, no capital de arranque, portanto, a ideia é que o Estado entre com aquilo que é necessário para que a cooperativa possa funcionar, e à medida que a cooperativa vai gerando resultados, o Estado vai se libertando desse capital que entrou e aos poucos vai saindo de dentro da cooperativa. Foi assim que foi reconstruída a Europa, a seguir à Segunda Guerra Mundial, em países como a Bélgica e a França. Há problemas. Em primeiro lugar, o capital. O Estado normalmente entra, ou no nosso caso, entrou com 55% do capital social, o que significa que tem mais direitos de voto do que os outros, do que os outros membros. Tem uma autorização, tem um diploma legal que diz como é que participa nas Assembleias Gerais, a chamada decisão administrativa. Os representantes nas Assembleias Gerais, com todos os problemas que mudanças de partido, por exemplo, nas autarquias locais, as trazem, com pessoas a ter que entrar e sair. De qualquer maneira, é uma solução que tem pernas para andar no vosso caso. Portanto, há depois as condições que a decisão administrativa deve tomar. E agora, os princípios. Não é necessário que quando vocês criarem a vossa cooperativa, arranquem com todos aqueles que é potencialmente o vosso universo de filiados. Arrancam com aqueles que estiverem em condições de arrancar numa primeira fase e depois, o primeiro princípio, que vem a adesão voluntária livre, que também é conhecido no setor cooperativo como a porta aberta, qualquer um que depois se sinta com vontade de aderir ou em condições de aderir, pode pedir a adesão e ser admitido na Assembleia Geral. Em segundo lugar, a gestão democrática pelos membros, que é também conhecido na gíria como o princípio de um homem um voto, uma organização um voto, uma pessoa coletiva um voto, ou, no caso das cooperativas de interesse público, aquele problema de o Estado se sentir com direitos de ter mais votos que os outros. Mas, mitigado, quando eu fiz o inquérito às cooperativas de interesse público que existiam, vim a descobrir que em algumas delas o Estado já neste momento participa em minoria no capital social. O que é um grande passo na boa direção. Uma outra questão que tem que interiorizar é que, se aderirem a uma cooperativa, têm que participar na sua vida. O grande problema do movimento cooperativo em Portugal neste momento é que as pessoas entram, começam a utilizar a cooperativa, aos poucos desinteressam-se, nem sequer pedem para sair e ficam lá dentro sem participar na vida, levando ao inquistamento daqueles que participam e a direções que se perpetuam no poder e, portanto, sem rotatividade, sem formação de novos responsáveis e com problemas graves de futuro. Não é só em Portugal que isto se passa, portanto, é um problema universal. Portanto, a participação social, a disponibilidade para participar nas Assembleias Gerais, o direito à informação, irem à procura da informação. Uma cooperativa tem que ter no seu regulamento interno, por exemplo, os dias em que qualquer um de nós que é membro da cooperativa pode-se dirigir aos escritórios da mesma e ter acesso a todo e qualquer documento que a cooperativa tenha desde que não sejam documentos considerados secretos ou confidenciais, mas esses também têm as suas regras para ser definidas como tal. Portanto, nós podemos estar informados sobre tudo aquilo que é a vida diária da nossa cooperativa se o quisermos. Autonomia e independência que significa que o Estado não deve inspecioná-las, portanto, desde o dia 1, desde o 25 de Abril que as cooperativas em Portugal não têm qualquer tipo de inspeção a não ser a inspeção das sociedades anónimas através do Ministério da Economia. Portanto, a parte cooperativa da Organização Cooperativa que era o Instituto António Sérgio antigamente e agora a Cooperativa António Sérgio não entramos nem temos capacidade de ir dentro da cooperativa saber como é que aquilo está a funcionar. Só eles têm que ao fim do ano mandar os relatórios e contas e portanto é a única forma que a gente tem de ver como é que é a cooperativa. Depois, a Educação e Formação e Informação todas as cooperativas têm que ter dinheiro posto de lado para uma reserva de Educação e Informação Cooperativa ou seja, há dinheiro para mandar as pessoas necessárias quer em funções de direção ou testão ou quer os restantes membros da cooperativa para ações de formação concretas que lhes em termos lógicos são aquelas que vão permitir que os atuais dirigentes possam ser calmamente substituídos por novos dirigentes no dia em que o mandato deles terminar e a cooperativa não tem quebras de funcionamento a intercooperação que quer dizer que a cooperativa não está sozinha no país a cooperativa tem que ter ligações com outro tipo de cooperativas transpôs isto para a economia social o que faz sentido e sobretudo porque todas as organizações cooperativas são essencialmente organizações locais organizações cooperativas e de economia social faz sentido que a nível local por exemplo a desertificação do interior seja combatida através daquilo que eu designo como casas da economia social ou seja se eu sou membro de uma cooperativa agrícola acho que tenho o direito de ir ao hospital da misericórdia se estiver doente de ser tratado em termos mais favoráveis do que o público em geral ou fazer o meu seguro na mutualidade em condições mais favoráveis ou o membro da misericórdia pode ir à cooperativa de consumo comprar os produtos alimentares por exemplo a preços mais favoráveis portanto criar aqui toda uma teia a tal teia interdecida um conjunto de relações que permite falar do tal setor que estamos a tentar formar e finalmente aquilo que já vos disse que é o interesse pela comunidade que é a necessidade de ver que as cooperativas não são algo de isolado são formas de que as pessoas a nível local se podem organizar melhor ainda tenho a CASES a CASES como eu vos disse a CASES a minha cooperativa é uma cooperativa de interesse público o pessoal que era o pessoal do Estado foi transposto e eu sou um caso desse ainda sou um funcionário público foi transposto para dentro da cooperativa e continua a ser pago como funcionário público no caso de virem a criar uma cooperativa de interesse público seria lógico que parte dos funcionários por exemplo da direção geral dos livros e arquivos e bibliotecas passasse para dentro dessa estrutura nova porque nós fomos uma de duas organizações que foi externalizada no tempo não é do anterior governo é do ano penúltimo o Estado decidiu que ia libertar o seu peso na economia e que determinados serviços seriam postos fora do Estado e passarem portanto foi o Inatel que passou a fundação e foi a cooperativa o Instituto António Sérgio que passou a cooperativa de interesse público só que se esqueceram ao mesmo tempo em que extinguiram os serviços que se dedicavam às cooperativas extinguir os serviços que se dedicavam às associações e às mutualidades e às misericórdias e portanto essa gente continua a ir toda à Direção-Geral da Segurança Social ao Instituto de Segurança Social de todas as organizações onde estavam acostumados a ir e portanto ficou incompleta a externalização mas é lógico esta externalização é lógica portanto o Estado mete o dinheiro neste tipo de organizações que são livres de continuar a funcionar no nosso caso Casas o dinheiro vinha do Instituto de Emprego e Informação Profissional tínhamos um balur do dinheiro e veio a Troika veio a Crise e a Maria João Albuquerque a Maria Luís Albuquerque quando viu que a gente tinha dinheiro a mais foi lá buscar o dinheiro para pôr no Orçamento Geral do Estado e portanto voltámos para dentro do Orçamento Geral do Estado mesmo sendo uma cooperativa de interesse público portanto há todos estes problemas aqui de vida que poderão acontecer se partirem para um regime deste tipo portanto depois dizer-vos a finalizar que não só têm que aprovar o Estatuto como têm que aprovar claramente os regulamentos internos de funcionamento e qualquer novo membro da cooperativa que se venha a querer aderir à cooperativa na altura subscreve não só os estatutos como subscreve os regulamentos internos de funcionamento é a forma de garantir que todo o histórico todo o património que a cooperativa já desenvolveu até um determinado momento até o determinado momento da adesão do novo membro é por este absorvido e por este respeitado há muitas cooperativas que se fecham sobre si próprias isto é criam condições leoninas para que qualquer nova entidade possa aderir capitais sociais brutais joias brutais por aí fora não é essa a lógica do sistema cooperativo e terminar para dizer que o capital que entra para dentro da cooperativa não sai da cooperativa ou seja é reinvestido permanentemente dentro da cooperativa em função dos resultados que existirem o que significa que um dia em que a cooperativa se extinguir as organizações que lá têm o capital não o recuperam o capital vai ser distribuído a uma outra cooperativa do setor que esteja em atividade portanto chamado capital cooperativo não é apropriado pelas organizações de membros essas só levam no dia da saída o capital com que entraram o capital que geraram para lá daquele que entraram fica como se fosse um capital social fica socializado fica dentro do movimento para que outros possam continuar a desenvolver este sistema portanto é toda uma filosofia especial que é difícil para leigos ou para pessoas que têm um conhecimento reduzido do setor mas que tanto eu como os meus colegas estamos disponíveis para vos ajudar se disso necessitarem no caso de quererem mesmo avançar com este projeto espero que sim têm perspetivas de um trabalho motivador aliás veem-se pela maneira como eu falo há 40 anos já devia estar cansado a falar dessas coisas mas eu continuo motivado e continuo a pensar que de facto há uma alternativa àquilo que estamos aliás desde 2007 para cá tudo o que é política a nível mundial inclusivamente vejam lá a Madeleine Albright que deve ter sido o Romano Pródigo foram tipos que falaram muito de cooperativas agora de repente descobriram o setor cooperativo e descobriu o setor cooperativo porque foi aquele que menos sofreu com a crise portanto desde 2007 para cá só foram atingidas pela crise económica os bancos cooperativos internacionais por exemplo o Corredia Agricol que é uma cooperativa ou o Rabobank na Holanda que é um banco cooperativo porque metiam ações no mercado meteram as suas ações na bolsa e esses sim sofreram agora todos os outros não sofreram pela crise por alguma razão é pelo coletivismo desta situação o mundo funciona em círculos do individualismo passa ao coletivismo estamos a fechar um ciclo e esse ciclo da participação cidadã que se vê nas ruas em Portugal que se vê em tudo o que é mundo neste momento para o ano vai existir um plano de desenvolvimento da economia social a nível europeu portanto há todo um conjunto de organizações que estão a lutar pelas pessoas e que penso que vocês poderão vir a fazer parte desse movimento com todo o proveito para vocês e para as vossas organizações muito obrigado e desculpa para falar deste tema Obrigado